Gente, aqui é a Ed. Hoje nós vamos fazer deliciosos bolinhos de coco e leite em pó. Facinho de fazer. Vem comigo! Eu não sei vocês, mas eu sinto falta na internet de receitas pequenas e práticas. Por isso que eu gosto de passar para vocês. Esse bolinho você vai precisar de um ovo batido, onde você vai acrescentar 6 colheres de leite em pó. Eu estou usando o integral. Não testei com o desnatado, mas acho que dá certo sim. Você vai mexer incorporando o ovo nesse leite em pó. E aí você pode colocar 2 colheres de coco ralado. Eu já tinha acrescentado uma e estou colocando a outra. Aí é só mexer. Enquanto você ver a receita, se estiver gostando, já deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva. Não perca tempo. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Aí, gente, agora que você dá uma mexidinha nele e vê que está faltando alguma coisa ainda, você vai acrescentar o leite de coco, tá? O leite de coco são 2 colherinhas que você vai colocar aí. Mexe, mexe, mexe. Acrescentei, acho que eu esqueci de gravar, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Tá, gente? É ele que vai deixar o nosso bolinho fofinho. Aí você incorpora tudo aí também. Já aquece seu forno, porque quando você acabar de enrolar, ele tem que entrar no forno quentinho. Agora, você pode usar, como eu fiz aqui no tabuleiro, com papel manteiga. E você vai fazer bolinhas com a mão untada com margarina ou óleo. Eu untei com óleo de coco e fui fazendo minhas bolinhas. Você pode pesar para ficar tudo direitinho também. Aí, quando eu vi mais ou menos a quantidade que dava, eu fui refazendo as bolinhas, deixando elas mais redondinhas. E rendeu 11 bolinhas. Coloquei lá no meu forno, ele já estava quentinho, assou em 20 minutos, mas no forno elétrico. No forno convencional, você vai ter que ficar de olho douradinho, para ver se ele já está assadinho assim. E uma dica, você ainda é retirar ele do papel manteiga ainda quente, porque senão ele pode grudar. Gente, ficou tão gostoso, você não tem ideia maravilhosa. Como a gente não colocou nenhum açúcar na massa, eu coloquei por cima o açúcar de confeiteiro. Ele deu um docinho, mas é totalmente opcional. Se você quiser colocar o coco já adoçado, também vai ficar docinho, já vai ser o docinho do seu bolinho. Gente, tão gostoso. Imagina aquele gostinho de coco com o leite em pó. É muito maravilhoso. Quero ver vocês postarem lá no Minas Rio, receitas no Instagram. Aproveita e me segue lá também. Aqui no canal, a gente sempre termina o vídeo com uma obra de arte. Hoje eu trouxe novamente para vocês o Salvador Dalí, com Galateia das Esferas, de 1952. Esse pintor que começou lá no Cubismo, mas se tornou o ícone do surrealismo, ele era tão apaixonado com a sua esposa Gala, que era chamada carinhosamente por ele, que não era o nome dele, ela era russa. Mas ele a chamava sim, e ele pintou em inúmeras telas. Fez ela de muitas formas. E esse quadro denuncia o fascínio do pintor pela ciência e pelas teorias de desintegração do átomo. O Surrealismo está no Museu Teatro Dalí. E, gente, o surrealismo, como ele trouxe essa renovação estética com um impacto que também reverberou no teatro, no cinema, na literatura, é bem fascinante você ver as telas do surrealismo e entender um pouquinho mais sobre esse movimento. E o Salvador Dalí também tem um livro de receitas. Se você ficou curioso, bota lá no Google que você vai achar. E são receitas muito boas, mas para quem não está de dieta. Um beijo, gente! Fico por aqui. Até a próxima!